Música Galera, dando sequência então ao segundo módulo de História Geral, estamos aqui estudando as civilizações ocidentais, especificamente a Grécia. E agora, pessoal, nós já entendemos o início desse processo de ocupação do território grego, a partir dos aqueus e de outros povos, a gente vai perceber agora a formação de uma estrutura social que é extremamente importante para compreender a Grécia, a chamada polis, que na tradução nós entendemos como cidade-estado. Gente, a polis vai se tornar o principal organismo político, social e econômico do mundo grego. Mas para a gente compreender a formação da polis, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo na segunda era da história grega, que é o chamado período homérico. No período homérico, nós temos a formação do gênus, ou, como alguns livros colocam, as comunidades gentílicas. Esse período, gente, período homérico, recebe esse nome exatamente porque a grande parte das informações que os arqueólogos e historiadores têm sobre esse período são oriundos do poeta Homero, por isso homérico, que dá origem, escreve, ou, na verdade, pela tradição oral, Homero teria desenvolvido duas grandes obras, que é a Elida e a Odisseia. É importante perceber, gente, que a oralidade é uma característica fundamental do mundo grego. Grande parte das poesias e as obras de Homero têm essa característica eram faladas, declaradas, declamadas em praça pública para que todos ouvissem e, com o passar dos anos, foram sendo documentadas. Notamos que grande parte dessas informações podem ser acessadas na Elida e na Odisseia, embora a veracidade dessas obras não tenha sido comprovada exatamente até hoje. Até hoje, os historiadores têm essa polêmica. Mas, mesmo tendo ou não tendo acontecido aquilo que Homero escreve, ou, enfim, na verdade, fala, desenvolve nessas obras, nós percebemos que, a partir da análise dessas obras, dessas grandiosidades da literatura ocidental, que é a Elida e Odisseia, nós notamos características do mundo grego na sua formação. E aí você nota que o gênus, gente, é a principal, na verdade, a inicial formação social do grego nesse contexto. É a primeira forma de organização social que o grego desenvolve, principalmente na região da Grécia continental, as comunidades gentíricas. São pequenas comunidades agrícolas voltadas para a agricultura de subsistência, para a agricultura de próprio plantio, de próprio consumo. Você ainda não tem uma grande ênfase num comércio, essa é uma característica que a gente vai ver daqui a pouco. E você nota que o gênus é um tipo de comunidade tribal onde você percebe a figura do pater, ou seja, o pai, o chefe comunitário, que você vai notar também em algumas comunidades romanas na mesma época, o paterfamílias. A ideia é de uma sociedade patriarcal centrada na figura masculina, centrada no sexo masculino como elemento de liderança nessa tribo. A gente percebe que esse tipo de organização social, a comunidade gentílica, ela vai passar por um processo de expansão, de densidade demográfica, de maior ali, né, expansão da sua área de atuação geográfica. E a partir desse crescimento populacional, que deriva aí de mais ou menos 200, 300, alguns vão colocar até 400, 500 anos, nós notamos que um número cada vez maior de gênus vai formar tribos cada vez maiores, comunidades cada vez mais extensas, gerando o que chamamos de demos. Tribos mais numerosas, na verdade, grandes comunidades gentílicas cada vez maiores, que nesse futuro próximo vai dar origem a polis. Então você nota, gente, que uma polis nada mais é do que um gênus que evoluiu de tamanho, de demografia, dando origem aos demos, que são esse conjunto grande de tribos, esse conjunto grande de organizações sociais, que na sua unidade formará a cidade-estado, as cidades-estado. Aqui nós já não estamos mais no período homérico. Para você falar do período das polis, você já começa a falar, a utilizar o termo período arcaico, ok? Que vai dar origem a novos períodos da história grega, como o período clássico e o período helenístico, certo? Então note que a polis vai se formar a partir desse tipo de comunidade que teve origem no período cretomicênico, a partir da grandiosidade de Micenas e pôs se desenvolver ali nas obras de Homero. Então notamos, gente, que estamos percebendo uma evolução territorial, ok? A polis se torna a principal estrutura. Cada polis, você tem o exemplo de Atenas, Esparta, Tebas e por aí vai, tem uma estrutura social diferenciada. Então uma característica que você tem que guardar no seu coração, gente, a polis é uma estrutura independente entre si. Você não nota que existe nenhum rei ou imperador que domine todas essas polis ao mesmo tempo, tá ok? Você nota que cada uma tem uma autonomia. Cada uma vai ter muitas moedas, sistemas monetários diferenciados, algumas têm até sistemas linguísticos diferentes, uns detalhes diferenciados, diferenciados, características culturais, características políticas, características sociais. Mas de uma maneira geral, você nota que os regimes são o quê? Oligárquicos. Ou seja, poucas pessoas tendo muito poder. A palavra oligarquia, ela tem origem no mundo grego, né? A gente fala muito de oligarquia na história do Brasil, não é? No período lá da República Velha. Mas, gente, oligos, poucos, arquia, poder. Poder concentrado nas mãos de poucos. Poucos quem? Oriundos desse tipo de estrutura social, olha aqui. O pater. O pater, gente, na polisateniense, vai dar origem àquilo que chamamos de eupátridas. Eupátridas deriva do grego também, obviamente. E tem o sentido de bem-nascidos. Os eupátridas são os descendentes direto, descendentes diretamente dessa linhagem dos pátrias, dos chefes comunitários do antigo gênero, e que vão controlar as melhores terras, as melhores comunidades, as áreas de agricultura ali mais sustentáveis. Então você nota que a política vai ser concentrada nas mãos desses indivíduos, os eupátridas. Além disso, você percebe o desenvolvimento da acrópole. A expansão da malha urbana na polis é uma coisa muito importante. A acrópole é aquela região da cidade-estado que está acima das demais. Em Atenas você tem a acrópole até hoje lá, que inclusive é um grande patrimônio para a história grega. Nós vimos isso na primeira aula do primeiro módulo, que fala sobre patrimônio material e imaterial. A acrópole ateniense seria essa área no alto, acima de toda a cidade-estado, onde você teria um centro político, um centro de decisões, um centro inclusive até simbólico da cidade, que mostre o sentido da cidade-estado como um sentido de fortaleza, como um sentido para resistir a ataques exteriores. Então você nota que a polis não é só uma cidade, ela é também um símbolo de organização social e de defesa dos interesses de todas as características gregas. Legenda Adriana Zanotto